Gente, tem esse bolo aqui, ó, de maçã que eu fiz ontem, que eu fiz essa caixa aqui, ó, mistura para bolo integral, e gente, esse bolo ele fica uma delícia, que eu fiz ontem, eu vou colocar ele aqui agora num potinho, que aí eu vou esquentar ele por uns 40 segundos no micro-ondas, ele vai ficar bem fofinho, e eu coloco aqui na geladeira, porque aqui em casa dá muita formiga, então sempre o bolo eu coloco na geladeira, e depois esquento no micro-ondas. Aí em cima dele eu piquei, fiz umas raspinhas de maçã, que, gente, ficou muito bom. Então, vamos levar para o micro-ondas. E olha, gente, ele tá fofinho novamente, tá bem quentinho, então fica a dica aí para vocês para colocar uns 40 segundinhos no micro-ondas. Hum, muito bom. Ai, minha princesinha, hum, dá bom dia, filha. Tá olhando o papai? Dá bom dia, pacetinha, morda esse pé, Gio. Morda esse pé. Morda esse pé. Ah, meu cabelo! Gente, eu já me arrumei, ó, passei um rimelzinho, um lip tint, e a gente tá indo agora para a casa da minha sogra, o Júlio decidiu ir para ela hoje, então a gente vai. Ele tá aqui arrumando a Agatha, eu vou mostrar para vocês. Já arrumei a bolsa da Agatha também, ó. Já coloquei as coisas dela aqui. E, gente, eu vi várias pessoas perguntando para mim o que eu achei dessa bolsa que eu comprei na Shopee, se ela é realmente boa ou não. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Gente, ela descosturou, ó, só foi aqui, só foi numa das alças. Ah, não, a outra também, ó. Tá por um fio. Ela descosturou, gente, com o segundo dia de uso. Então, o segundo dia já era, ela já tinha desfiado, e não foi nem por conta de peso, que eu não carrego muito peso na bolsa. Então, eu não gostei da qualidade dessa bolsa não, hein. E olha essa nenenzinha ponta. E cadê o lojinho da neném? Ei, filha? Cadê o lojinho da neném? Oi, titias. Oi, titias. Vamos colocar o lacinho, filha? Fala para a Tia que tá bem frio hoje. Gente, hoje tá bem frio aqui na minha cidade. Então, eu coloquei um bórezinho por baixo, de manga longa, e coloquei esse aqui por cima, ó. Deixa a mamãe mostrar. Ó. Aí, coloquei uma meiazinha, e eu vou colocar esse lacinho aqui também, ó. Que ele saiu, os trás dele eu não achei o outro. Vou até olhar ele de novo, mas eu acho que eu perdi mesmo. Né? Tó. É pra colocar na cabeça. Gente, essa criança que não tá acabando não vai ver conforto mais. Tá ficando pequena, né, filha? Né, meu joio verde? É, tá ficando pequena, amor. Ai, tô ficando pequena aqui. É. Aí, a gente tá indo pra lá agora. Acho que o Júlio vai fazer churrasco lá. Então, eu vou ali em casa agora rapidão pegar a churrasqueira, que a gente tinha esquecido. E a gente vai fazer churrasco lá. O Júlio saiu agora, foi lá comprar as carnes. A gente tá aqui em frente ao mercado. A Agatha está aqui tentando sair da cadeirinha, né, filha? Gente, ela não gosta de ficar mais na cadeirinha quando o carro tá parado. Quando tá andando é de boa aça. Ela não chora nem nada. Mas, quando o carro para, aí já viu, né, Agatha? E ela já vomitou na roupa, que eu acabei de trocar. Ih, gente, essa criança é uma comédia. Oi. Oi. Gente, a Agatha já dormiu. Então, ela tá na cama da boa dela. Enquanto o Júlio tá aqui comigo, né? Mas, o churrasco tá lindo. Tá difícil pegar. Aqui, gente, colocamos uma churrasqueira aqui. A churrasqueira é bem pequenininha, que é lá de casa, né? Mas, aí, o irmão do Júlio foi buscar mais carne. A gente vai colocar aqui também. Gente, eu tô aqui no meio com uma faca aqui do nada. Já cheguei na casa da minha avó. Já viemos embora. E chegou uma caixa aqui pra Agatha. Que eu vou abrir com vocês, pra vocês verem. Mas, não sei se eu abro nesse vídeo. Eu só abro no vídeo de comprinhas. Estou aqui pensando. Acho que eu vou abrir nesse vídeo aqui mesmo. Aí vocês vêm. Mas, depois eu gravo direitinho no próximo vídeo. Vou abrir a caixa aqui, ó. Que chegou aqui, ó. Vou abrir aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aqui, gente. Vou mostrar mais ou menos pra vocês. Porque eu não consegui montar a base. Então, eu vou mostrar assim mais ou menos. Que aí eu mostro um vídeo de comprinhas direitinho pra vocês, ó. Mas é a cadeira de alimentação dela. Então, eu vou mostrar pra vocês. Bom dia, meus amores. Cafézinho na cama hoje. Café com leite. Pãozinho integral. Com ovos. E bacon. Que eu tô vendo aqui que já tem, ó. Que delícia. Agora a gente vai assistir esse filminho. Moonfall. Depois eu vou falar pra vocês se é bom. Aqui, gente. Tô botando a roupa pra lavar agora. Eu esqueci enquanto estava vendo o filme, né. Poderia ter batido mais rápido. Mas o filme, gente. Eu achei bom. Médio, vai. E agora... A gente tá vendo uma série também que é muito boa. Que é um bom lugar. Gente, maravilhosa. Netflix. E esse filme que eu mostrei pra vocês. A gente viu. Foi na Amazon. Mas na Netflix, gente. É muito bom essa série. Tem quatro temporadas somente. E aí, 20 minutinhos. Os episódios. É muito bom. Então, agora eu tô aqui colocando roupa pra lavar. O Júlio já arrumou a casa. A Agatha tá dormindo agora. Vou mostrar ela ali pra vocês. E eu espero que essa roupa seque hoje ainda. E o tempo, ó. Abriu, gente. Não tá mais aquele friozinho. Então, eu acho que vai secar a roupa. Deixa eu lá mostrar a Agatha pra vocês. Tá dormindo, gente. Vou aproveitar e vou ver mais um filme com o Júlio. Gente, hoje o dia tá sendo real da preguiça. Mas, me deu vontade de comer, gente. Um sorvete fit. Apesar que não está calor, né. Mas, mesmo assim, eu vou fazer um sorvetinho. Eu tenho aqui, ó. Bananas congeladas. Então, eu vou botar no liquidificador com um pouquinho só de leite. E aquela louça ali tá lavada, tá, gente? Só tem que criar coragem e guardar. Mas, vou colocar leite normal. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Porque eu tô com muita vontade de comer sorvete. Então, eu vou fazer um sorvetinho de banana, gente. E eu congelei as bananas. Sempre congelo as bananas pra fazer isso mesmo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Gente, o lance com a banana não deu certo. Porque eu fui muito burra. Congelei as bananas todas juntas. Então, não quero descongelar de jeito nenhum. Vou deixar pra uma próxima vez. Mas, hoje eu vou aproveitar. Vou ensinar uma outra receita, então. De sobremesa também, que eu queria mostrar pra vocês. Mas, se você quiser fazer a banana congelada, é muito fácil. É só você bater com um pouquinho de leite. E tá certo, gente. Eu vou fazer aqui um mousse. De maracujá. Tá, digamos que ele é fit, gente. Não, sim, ele é fit. Porque só vai água. Leite ninho. Leite, no meu, no caso, não é leite ninho. É aí também, né? E esse aqui que eu tenho que é semi-desnatado. Tá, menos, pior, né? Digamos assim. E vai também... É... Suco tangue. Suco tangue. Então, não é tão saudável assim. Mas, né? Menos, pior do que se fosse com leite condensado. Não é mesmo, gente? Eu queria fazer a sobremesa de banana, gente. Mas não vai ter jeito mesmo. Então, vou me virar aqui. Vou fazer o mousse de maracujá mesmo. Vai sair aqui a receita. Eu coloquei aqui dois copos de água gelada, tá? Tem que ser gelada. Caiu o mousse e já sai pronto na hora. Agora, eu vou colocar dois copos também de leite em pó desnatado. Se você tiver o leite ninho, pode ser o leite ninho, tá? Não tem problema, não. Aí, agora, gente, eu vou colocar o outro copo. Então, são dois copos. Como eu falei pra vocês, eu não tenho o leite ninho em si. Eu tenho só esse daqui, ó. Que eu vou usar esse daqui mesmo, que eu vou ser muito desnatado, tá? Se você tiver ele, também não tem problema, não. Se tiver o ninho, também pode ser. Eu vou colocar agora meio pacotinho de tangue. De maracujá. Tem que ser o de maracujá, tá? Porque é o mousse de maracujá. Aí, eu vou colocar meio pacotinho. Vou bater bastante. Depois, eu coloco o outro pra dar o restante da liga. Então, coloquei aqui. Agora, é só bater. Gente, o mousse fica assim, ó. Tem que bater bastante, tá? Por uns 10 minutinhos. Ele fica muito consistente. Então, já tá pronto. Se você quiser comer agora, já pode também. Então, ele tá bem geladinho por conta da água que tava gelada. Eu vou colocar um pouquinho num potinho pra eu comer. Mas, eu vou deixar também um pouco na geladeira. Então, depois eu falo pra vocês o que eu achei. Mas, com certeza, ficou maravilhoso, gente. Olha, gente. Vou mostrar a consistência pra vocês. Gente, a consistência fica perfeita. Eu coloquei um pouco na geladeira. Pra gelar. Apesar que ele tá bem geladinho. Mas, pra gente comer mais tarde. Agora, eu vou experimentar isso daqui. Eu vou falar pra vocês se ficou realmente bom. Vamos lá provar, gente, ó. Peguei um pouco na colher. Gente, fica com gosto de mousse e de maracujá. Como se tivesse com leite condensado. Fica muito docinho, gente. Fica uma delícia, sério. Gente, fica muito, muito bom. Então, eu super indico vocês a fazerem aí na casa de vocês. É uma sobremesa muito fácil pro final de semana, né? Então, eu vou aproveitar e já finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar essa curtida que eu vejo pra mim. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Um super beijo. E tchau, até o próximo.